Boa tarde, meu nome é Pedro José Vilaça, eu sou médico epidemiologista, estive hoje apresentando o levantamento que foi conduzido aqui na cidade de São Paulo em relação a um convênio onde nós abordamos 23 mil idosos e procuramos identificar as principais demandas de saúde dessa população. Nos chamou a atenção que desses indivíduos que foram rastreados, além de uma alta prevalência de doenças crônicas, o que já era esperado, em média essas pessoas tinham de 3 a 4 patologias e ingeriam em média 4 medicamentos, 4 tipos de medicamentos diferentes por dia, o que mais chamou a atenção nessa pesquisa de fato foram os aspectos tanto de saúde mental quanto a questão da vida social. Então tivemos alta prevalência, por exemplo, de indivíduos que relataram ansiedade constante, cansaço constante, dificuldade para dormir, estresse, tudo isso, depressão, tudo isso ficando por volta dos 40%, o que é de fato uma prevalência bastante elevada. Associado a esse fato, tivemos um relato de que quase 60% dessa população relatou não ter vida social, o que acaba na verdade compondo um quadro bastante emblemático de uma população idosa, esclarecida, de bom perfil socioeconômico na cidade de São Paulo, onde prevalecem muitas doenças e que não há um aparato social ou não existem equipamentos sociais para incorporar essas pessoas e elas acabam transformando a patologia ou a doença na atividade social que elas têm. Então o que elas fazem de fato, ou o que elas têm de vida social, é ir aos consultórios, realizar exames, tomar remédios e ir às farmácias. Esse foi o principal achado da pesquisa, foi o que mais impactou e o que mais nos chamou a atenção nessa abordagem.